O dia vai chegar e um lindo sonho Vou viver quando o sol em sombras se apagar O amor por fim há de encontrar O caminho que nós dois vamos seguir Meus passos caminhando saberão onde chegar Pois todos os caminhos me encaminham para os braços seus Me atirar mesmo chorando e te falar Ei, baby, eu te amo, baby, eu te amo Em cada sonho vi você correndo para mim Ei, baby, eu te amo, baby, eu te amo Ninguém jamais amou como eu Te amo como você Estou guardando tudo o que há de bom dentro de mim Em cada beijo vai sentir o amor que eu guardei por ti Estou guardando o que há de bom para lhe dar As rosas e os lírios que nos campos eu colher Eu vou levar comigo, enfim E elas falarão por mim Se faltar a minha voz para dizer Se faltar a minha voz para dizer Ei, baby, eu te amo, baby, eu te amo, baby, eu te amo Em cada sonho vi você correndo para mim Ei, baby, eu te amo, baby, eu te amo Ninguém jamais amou como eu E eu te amo, baby, eu te amo